Para, 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 polícia, polícia, polícia Vamos caminhando, vamos caminhando contra a mão aqui Contra a mão, contra eles, vamos pra frente deles Vamos pra frente deles aqui Vamos caminhando Bom dia, estamos aqui em Florianópolis Vamos fazer um trabalho legalizado, sabe? Esse cap não está indo Que bom que eu tenho outro no bolso Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 E aí, sábado de manhã em Florianópolis, zoom. A polícia passou agora. Nem percebi. E aí, sábado de manhã. E aí, sábado de manhã. E aí, sábado de manhã. Por elegância, né? Os caras são preparados. Calma e tranquilo, a avenida é nossa. Coisa linda. Que delícia, hein? É nóis. Visualzinho aí, tá? No grau mesmo. Até onde parte? Aqui? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por QTSS Salve Florianópolis. Aí mano, o Parti já vai contornar também. Ó, solzinho pegando. Lá dá pra ver a ponte, pra ver o mar também. Muito massa. Ó, solzinho pegando. Ó. 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 Vamos lá. Suave. 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 É isso mesmo, valeu. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bem tranquilo. 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 Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos ver qual é que é aí. Aí negão, ó. E aí veio o cara aí. Eu vou só dar um bisu aí. Porque eu também sou dessa tribo. Só que seguinte, nós fizemos em prédio mais de 13 andares. Tá certo. Tá certo, parça. Isso mesmo. Tá tranquilo. Não, eu respeito. Lindo, lindo. Ô meu, eu amei vocês. Se eu tivesse pelo lado ia até gravar isso aqui. Lindo, 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 gente. Lindo, lindo. Puta, eu fiz um bagulho mal zoado aqui, mano. Puta, eu fiz um bagulho mal zoado aqui, mano. Opa, eu tô com um pouquinho, mano. Eu tenho que fazer vários rolês depois ainda, mano. Me desculpa, mano. Eu tô ligado, mano. Mano, não demorou? Puta, mano. Voltei pra arrumar aqui, mano. Que os caras ficaram conversando comigo enquanto eu fazia. Uma neurose. Aí, ó. Salve, mano, parte. Rebentando. Florianópolis. Aproveite a água pra não entrar pra dentro. Aproveite a água pra não entrar pra dentro. Aí. Aproveite. 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 Descendo o carro? Pega a lata pra mim, por favor. Essa aí já foi. Valeu. Tá suave? Tchau. 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 Tchau.